Fala galera, vamos começando mais um vídeo aqui na The Dragon, eu sou o Tobran, você está assistindo o Bravo News Análise A gente vai fazer agora a análise do verde de Manfim Karlov e tem um fiozinho aqui do meu bigode que está incomodando aqui, meu nariz já acertei ele Mas o assunto é basicamente essa análise que a gente antes de chegar nela, não deixa se inscrever no canal Dá o joinha, clica aí no sireio também para você receber notificações aqui dos vídeos do canal, que conteúdo bombando, muita coisa rolando aí Você que comenta, participa aí, que a presença de vocês é fundamental E entra também no site da eldedragonbrasil.com.br, vai virar ser maravilhoso E o mais importante, virar o padrinho do canal da The Dragon, porque você tem muita vantagem, não é um gasto É um investimento que você faz em você mesmo, tá, virando padrinho aqui do canal Fala lá, dá uma olhada no site da Eldedragon e faça já o seu padrinho, né Então, vamos lá, o recado do patrocinador e a análise do dia E aí, já conhece o canal de gameplays do Torbran? É o Nerdola Brabo, tem gameplays de jogos antigos e clássicos como o da Zanzig, Doom e até mods para Doom Assim como novidades como o Baldur's Gate 3 Entra lá, youtube.com.br e venha fazer parte da família Então, vamos lá, galera, vamos agora à cor verde de Mansão Karlovia E aí, o que vocês estão achando dessa coleção, hein? Hein? Eu acredito, eu mantenho o posicionamento que ela não é ruim Ela começou fraca, os spoilers, né, mas foi revelando as coisas interessantes Eu acho que ela tá naquele meio termo Não dá pra dizer que vai ser absurda, mas tem coisas interessantes, né? Então, vamos lá Começando aqui Analista em retrospecto Doa irmã não barra três Quando ela entra no campo de batalha, tritura em três cartas Interessante Quatro irmãs, sacrifiquei e devolvo todos os cartas de terreno do seu cemitério ao campo de batalha virados Ah, lembra dessa cartinha É interessante Eu acho que é uma carta, tá? A princípio Que o comandeiro vai olhar pra ela e vai falar É o que é? Mas Ela é interessante É uma carta pra você anotar aí na tua cabeça Que pode ser que ela tenha utilidade no construído também, tá? Alibi incontestável Né? Você é pra... É tipo, cartinhas que são pra limitado Eu não vou perder muito tempo pra gente, tá? Analisar o pó Olha, é uma carta que eu já falei aqui no canal Mas eu volto a ler ela aqui, né? Ela tem... É um feitiço Que você pode conjurar Como custo adicional, botar índice os oito, né? Você vai exilar cartas aí Com valor de mando total oito ou superior E aí você procura pra um card de terreno básico Mas se você obter indícios Em vez disso você pode procurar um grimório Um card de criatura ou terreno Aí o terreno pode ser qualquer coisa Não necessariamente básico, tá? E... Assim Assim É uma carta interessante É uma carta que eu até enxergo A possibilidade de jogar estandas Pioneiro eu já não sei Porque atravessar o Vanewald De maneira geral É mais fácil você atingir o Delirium Do que você... É... Obter indícios oito Por dois motivos, tá? A primeira cópia Até não é tão complicado assim Mas aí sofre dos problemas do esquadrinhar As próximas cópias podem ser mais difíceis Você conseguir obter uma funcionalidade Do que você queira, no caso Mas é uma carta interessante Né? A existência dela é bem legal, tá? Amuleto da Arquidruida Eu, assim Eu acho que é a melhor carta verde Da edição É uma carta muito boa Cartas que te dão escolhas E sendo escolhas interessantes Elas podem até que Um dos efeitos que você escolhe Seja mais caro Do que normalmente você pagaria Que vale a pena, tá? Por isso que Por exemplo Os comandos jogam Coisa assim, né? Aqui Você paga três manas verdes Mais instantânea Você pode Número um Procurar em segredo No carro de terreno Ou criatura irrevelada Coloque o campo de batalha virado Se for um terreno Detalhe Terreno qualquer Não precisa ser um terreno Básico Caso contrário Se for ou seja Um carro de criatura Você coloca na mão Depois embaralhe Aqui, mano Pra mim Essa carta já é Absurdamente forte E assim É até engraçado Porque essa carta Ela Você ter Analisar o pólen E essa carta Na mesma edição Acho que meio que Dá Joga Dá uma ofuscada Analisar o pólen Porque você já tem Um efeito aqui Muito forte Porque é instantâneo ainda Tá? Segundo a questão Segundo o efeito Coloque o marcador Mais um na criatura Que você controla Ela causa a quantidade de dano Igual o pro poder A criatura Que você não controla Aqui você tem Uma opção de remoção De removal Removal Tá? É assim Você tem Ou um tutor Super eficiente Super eficiente Que a gente tá falando De terreno qualquer Ou criatura Ou remoção E o terceiro Outro tipo de remoção Que exile ainda por cima Exile artefato E encantamento Cara Essa carta aqui É muito difícil Ela não jogar Essa carta tem muita chance De jogar Se por acaso Uma coisa importante Se aquela leyline Dos emocionados Fizer o monogreen Jogar Eu acredito Que na realidade O que vai fazer o monogreen Jogar É a combinação De você talvez Ter a leyline Talvez a possibilidade De você até botar No monogreen A leyline branca E ainda é isso Porque o monogreen Faz isso aí Brincando Ó Multivóvel Né? É carta muito boa Muito boa Né? E até engraçado Porque ela própria Ajuda a piorar A existência Da leyline Sabe por quê? Porque basicamente Vamos supor que você tem Um mirro de monogreen O cara fez leyline Pra fazer as jogadas dele E o jogador Isso aqui cai turno 2 fácil Porque monogreen Costuma usar 8 mana Dorks, né? Isso aqui turno 2 Adeus leyline Adeus tuas sinergias Entendeu? Então tipo A carta Ela é uma carta Muito boa Pra bem deck Pra fazer teu deck Funcionar Tu pegar o que você quer E ao mesmo tempo Assim Porque olha Olha que absurdo Essa carta Tutora o Nyctus Essa carta Tutora o Nyctus Essa carta Dá uma remoção Chave E essa carta Ainda Gera É É Retaliação No próprio mirro Ou por exemplo Contra os Five collar O for collar Enigmatic Às vezes Five collar Enigmatic Também Files, né? Essa carta É muito forte É muito forte E assim Eu tenho visto Muita gente É Valorizar cartas Que eu acho Que não vão se provar Tão efetivas Enquanto essa daqui Eu acho Que ela não Tá cara Pra O que ela faz Essa carta É muito absurda Muito boa Muito boa Mesmo Né? Mas assim É aquela coisa Posso ter errado? Posso ter errado Mas assim O meu instinto Me diz que essa carta É muito É absurdamente forte E o pessoal Não tá dando O devido valor a ela Tá? Mais ou menos Tá, né? 50 reais Já é um valor Mas assim Eu acho que Essa carta aqui É muito forte É absurdamente forte E me surpreende As pessoas Tem muita gente Que não tá dando Atenção a essa carta A audiência Com o Trostã Três irmãs Feitiço Feitiço Três irmãs Tá Vamos lá Esse é um efeito Muito forte Pra me deixar feliz Cria a ficha de planta Verde 01 Depois compra a quantidade De cartas Igual o número De fichas de criaturas Com nomes diferentes Que você encontra Esses nomes diferentes Aí Me mata Tudo bem que vai comprar Pelo menos uma carta Mas Dei que você ficha Dei criatura E com nome diferente Ruim É pra comandeiro Só Ferox Da da nação Dos machados Quatro Humana Quatro Quatro Toque Mortífero Ímpeto Interessante Salvaguarda Obtém Indícios Quatro O cara Teria que Pra Por exemplo Remover Teria que Exilar a carta É um bicho Engraçado Né O problema Dele Você fala De criatura Verde Com quatro Humanas E não Tem a Atropelar Sei não Sei Não Tudo bem que Salvaguarda É bem interessante Né Mas Sei lá Até porque Geralmente Muito deck Já vai Tá Jogando Mais que De repente Na hora Que esse bicho Entra no campo A chance Do teu oponente Ter Carta Pra exilar Do cemitério Para indícios 4 Não é tão Pequena Não é pequena Não Tá Sei lá Eu acho Que Mesmo que Jogue Eu acho Que é a carta Que não Fica 20 reais Não Né O corpo Hoje em dia Né cara Quatro Manas Quatro Quatro Toque Mortífero Ímpeto Mesmo Tem uma defesinha Sei lá Sei lá Sinceramente A boca É a criminalidade Quatro Manas Ela custa Dois A menos Se você fizer Indício Seis Tipo É um Feitiço Já não Gostei Vou passar Essa Porque Caso Da estufa Trancada Quatro Manas Eu acho que eu lembro Essa carta Lembro que a galera Ficou muito emocionada Com essa carta Que nem boa Ela era Você pode jogar Um terreno adicional Em cada um Dos seus turnos Tá ok Aí pra solucionar Tu tem que controlar Sete ou mais Demora pra caralho Isso aqui é pra comandeiro Tá Isso aqui é muito ruim Pra construí-lo Você pode olhar O card Do Topo Segrimora A qualquer momento E você pode jogar Terrenos E congelar mágica De criatura Encantamento Do Topo Segrimora Novamente Tu vai demorar Um tempão Pra isso aqui Ser ativo Entendeu Essa carta Não é pra construí-lo Ela não é boa Pra construí-lo É ruim Essa carta Tá Caso do Jardim Pisoteado Trembando Quando ele fica Pra batalha Distribua Dois Macando Mais 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 Entre Uma Ou Dois Criaturas Que você controla Nossa Me deu Entupidado Agora Entupimento Bizarro Pra solucionar As criaturas Se controlam Poder igual Superior A oito Toda vez Que a criatura Atacar Você controla Toda vez Que você atacar Coloca o marca Do Mais Mais Uma Na criatura Atacante Alba O carro Tá cansado Essa aqui Ruim pra caramba Meu Deus Silueta Em giz Que giz É esse Em giz Fosforescente 4 mana Encantamento Ai meu Deus Vamos lá Cheio de encantamento No verde Que não joga O bom é Que na minha coleção Tem um charme Que exila Encantamento Então tipo Já torna O ser encantamento Já é ruim Hoje Já considerando A existência Daquele charme Toda vez que Uma ou mais Caras de criatura Deixar No seu cemitério Que na ficha De detetive 2x2 E depois investir Interessante Mas assim 4 mana É mais pros comandeiros Tá Emboscador das galerias Rui pra caralho Nem vou perder tempo Já vi que é ruim Força fanática Não Rapaz Comandeiro Comandeiro não É pra Pro limitado Isso aí Nem pau Percebe Brotador Do florescente Do hermanas Recebe mais e mais Um pra cada floresta Que você controla Pode ser floresta Não básica Também Só que tem um disfarce Gigante Quando for votado Pra você procure Seu grimóvel Tem dois claras De floresta Floresta Não precisam ser Básicas E revelios Coloque Um deles No campo De batalha Virado E outro Na sua mão É bom Que Assim É uma carta Que eu acho Que é mais Pro limitado Mas Dito isso É bom Que pra tutoral Os TN Novos De surveio Foda que disfarce 5 mana É triste Porque você soma Com um extremo Que você ainda tem que pagar Pra baixar isso Virado É ruim pra caramba Dá uma ajudinha Até o final do turno A criatural Vai ser mais e mais Um pra cada Criatura que você controle Ganha alcance Legal Mas O alcance Foi vacilo Né É mais A cartinha engraçada Engraçadinha Podia ser Porra De só atropelar E ser muito quebrado Eu entendi Por que Que eles não botaram Descedora Dos reflexos Sete Manas 3 3 Alcance Quando ela Entra no campo De batalha Distribua 3 Mas Depois você ganha Quantidade De ponto de vida Igual A maior resistência Entre as Dias criaturas Você controla Então no mínimo Se ela estiver entrando Sozinha 6,6 Você ganha 6 de vida É Ruim Que ela está ruim Radical do cinturão Verde 4 Manas 4 4 Sete Manas Sai daqui Sai da minha frente Pergunta contundente Humana Feitiço Criatural Que você controla Causa dano Igual ao seu poder Criatural Open Zol Que é algo Que você não controla Interessante Forte Isso aqui Eles estão Cada vez Veres Está cada vez Com Removam os melhores Ainda tudo bem Condicionais Mas em vez De você lutar Só vai Para o lado É Interessante Interessante A cara Sussurrador Nossa Se fosse Para o palco Esse aqui É engraçado Sussurrador Da sebe 0,3 Para o humano Você pode escolher Onde virar ele Beleza Tu vai 4 Manas Vira ele E obtém Indícios 4 Tendo o alvo Que você controla Vira um 5 Isso aqui É mais O comandinho Ilimitado Também Esconder-se Em plena vista 4 Manas Feitiço Olha 5 cards Do top Seu memória Ocult 2 Deles E coloque O restante Do top Seu memória Em ordem Aleatória Tipo Isso aí É o Companhia Agrupada Bem Piorada Bem Piorada Mas pode jogar T2 Porque não tem Companhia Agrupada No T2 Então pode ser Isso aí Não tem Tu vai Tu mesmo Porque Feitiço O bom é Sem qualquer Bicho Né Para ocultar Um card Coloca o capo De batalha E face Para baixo Volte Sua face Para cima A qualquer Momento Pagando Seu custo De mana Se for Um card De criatura Aí Olha só Olha só Que bizarro Isso daqui Faz com que Por exemplo Isso aqui Fique muito Bom Faz com que Um bicho Como esse Fique até Jogável Porque por exemplo 4-1-4-4 Vai voltar Para cima Coloca o marcado Mais um Em cada criatura Que você controla Se criatura Se controla Ganha Atropelado Até o final Trance Bem assim Essa carta É bem ruim Mas esse aqui Por exemplo Se você Fizer isso daqui E botar Esse bicho Daqui Voltado Você vai pagar Em vez de 5 Vai pagar Duas manas Para voltar Ele para cima E Vai Tutorar Duas florestinhas Ou seja Vai ficar grandinho Olha Isso aqui Eu não acho Que fora do Standard Isso jogue Que a mecânica Aqui em si É ruim Mas no Standard Dá para ter um deck Muito forte Com isso aqui Tá Que aí você Vai disfarçar Vai ocultar Dois bichos E que Vai ser Fazendo disfarce Só que em vez de pagar Os custos Absurdos De disfarce Tu vai só Precisa pagar O custo Do bicho Em si Aí Eu acho Que já é vantagem Dá para pensar Dá para sonhar Nossa senhora Tem uma pergunta Eu conheço Essa carta Não perca tempo Não Que é ruim A carta Louco Sou doente Bicho bilhoteiro 4 Mana 3 3 Quando entra No campo De batalha Investiga Também é cartinha Pro limitado Jardineiro Nervosa Doe a manhã 2 Quando For voltada Para sempre Para conseguir Uma carta Terreno Com um tipo De terreno Básico Detalhe É um terreno Básico Procure um terreno Com um tipo De terreno Básico Revele Coloca sua mão Depois Embarar Carta ruim Porém Boa para limitado E olha Opção barata Para os comandinhos Baratos Também Errante presunçoso 3 Mana 4 2 Terá resistência A magia Se for seu turno E não pode ser Blocair Para criaturas Que não tem o nome Meio ruim Né Quer resistência A magia Só no seu turno Ah o nosso Big But I like Big But É isso aí O cara 2 barra 15 11 mana Mas custa x a menos Total de resistência Criatura que controla Defensor Aí tu pode pagar 4 mana Criatura que você controla Mais mais zero E toda vez que essa Criatura causada De combate ao jogador Compre uma Quantidade de cards Igual a sua resistência E pode Atacar Como se não Tivesse defensor Juntar isso aqui Com as Um deckzinho De bater com o popote É engraçado É uma carta engraçada Porra Tá caro É mítico Tá caro Pra danar Agora Eu acho Que a carta É mais meme Tá caro Pra caralho Corda Aquela Aquele ciclozinho Pra Pra fazer deck Como se fosse Joguinho de detetive Não tem que perder Tempo com isso aqui Não Dissidente Da faixa de escombros O bicho Humana Barra 1 Aí não é Gosta Vamos ver Quando entra Um caos de batalha Use e vigiar 2 Olha o preço mínimo Da liga 24 centavos Isso aqui É bom pra caralho Só por isso aqui Não precisa Marter mais nada não Humana 1 barra 1 Entra no caos de batalha E vigiar 2 Eu já Daria bem valor Pra isso aqui Isso aqui é bom Isso é bom Tô te falando Paga um verde Exila ele Do seu cemitério Coloca uma cana Que isso Estão dormindo no ponto Com isso aqui Isso aqui é bom Coletor de amostras Quando ele ataca É assim Isso aqui pode nem ser Pauper não Tá Isso aqui pode jogar Inconstruído Normal aí Sem ser o Pauper Tá Isso é bom Fizer isso Coloca Ruim Novata de olho vivo Do irmão 2-2 Vigilância Corpinho cansado Mas vamos ver Toda vez que uma criatura Entrar no campo de batalha Sob seu controle Se seu poder For superior Ao De novata De olho vivo Ou sua resistência For superior Ao de novata De olho vivo Coloca o marcado Mais um Mais um Nela E investir Interessante Potencial bom Aí pro standard Tenho Uma chance Talvez Do pioneiro Mas assim É o que eu falei O corpo inicial É cansado Mas aí Nesse caso É meio proposital Porque pra tu justamente Fazer criaturas Porrudinhas Junto com ela E aí Te dando recurso Ela mesmo É se você baixar Um bicho Baixou ela Vamos supor No turno 2 No turno 3 Fizer um bicho 3, 4, 4 Ela já vai bater 3, 3 E te dar Uma ficha de investigação Ela é bem interessante É interessante sim Tem Inclusive Uma lendazinha Que é a versão nova Da Trostani Que é justamente Treinada 4, 4 Pode ser jogável Aí Podemos pensar No agrozinho Aí Opa Opa O link chegando Aqui Deixa eu rapidinho Ver aqui Se eu deixei A ordem De Não deixei não Pô Deixa eu deixar Aqui Né Calma lá Voltando Voltando Aqui Eu tava Juntamente de olho Pra ver se Isso ia dar encolhidinha Pra pegar Vamos ver É Limo contra a humanidade Né Essa comunzinha Que tá cara Pra danada Que você pode ter Quantas copas quiser Dela no deck Feitiço Crie uma ficha de lodo Verde 0, 0 Com atropelar Interessante até Atropelar essa ficha Coloca o x marcador Mais um nela Sendo x2 Lá no mínimo É 22 Tremple Mas o número Total de cartas Que você possui No exílio Em seu cemitério Que sejam lodos Ou Tem um nome Ou seja Não adianta nem exilar Essa carta do cemitério Que ela vai continuar Contando Carai Isso aqui é forte mesmo Cara Um deck pode ter Qualquer número Disso aí Puta merda Pode ser Outros lodos Mas Conta ela também Isso aqui é bem forte Não dá pra enganar não Isso aqui é muito forte Também a primeira ficha Vai ser bem merda Mas assim Aí que tá Isso faz um deck Não precisa ser só disso Óbvio Aí um deck Leva quatro cópias Disso aqui Tu já começa o jogo Jogando umas cópias Lá pro cemitério Aí Olha que engraçado A primeira que tu fizer Já é quatro barra quatro A primeira que tu faz É quatro quatro Não é ruim não Isso aqui Isso aqui é esquisito O foda é que Atropelar né Bizarro Eles foram por ali Três manos Feitiço Procure um card Terreno básico Seu grimório Coloque no campo de batalha Virado Depois embaralhe E investir Eu acho que Eu vejo isso aqui Mais sinceramente É Standard Até joga Com o efeito Assim Mas o comandeiro Talvez Olhe com isso aqui Com o apreço Com os comandeiros Barato Não tô falando Dos CDH da vida Porque assim Às vezes a opção Não consegue pegar um rampante Porque pegar uma coisa mais barata Esse preço aqui Talvez está um pouco Acima do que a carta Deveria valer Mas aí quando estiver valendo Uns abaixo de 50 centavos Vale a pena Maneiro Não é nada demais Investigar Acho que torna ela Se investigar E torna ela Ela bem interessante Na real Pantera da topiária Se irmãs 65 Tem reciclado E terreno básico Então fala que hoje em dia Tem bicho melhor Né É Não é ruim Mas eles aumentaram Muito o power creep De cycling Então A gente tem coisa de humana Para fazer Então é foda Formante dos túneis Dois mano barra um Ah e fora que isso aqui É terreno Qualquer terreno básico Tudo bem Essa é a vantagem Mas a conversação Tem bicho que é Recicla para humana E é tipo Vamos supor Floresta E aí tipo Você pode Para o tutoral Não necessariamente Uma floresta básica Mas um terreno não básico Por isso que Acabam sendo melhores Que isso No início Da sua etapa final Assim formante Aí dos túneis Né Dois mano barra um Topene Bonita Caraca Muito bonitinha Essa arte É Se uma criatura Que faça voltar para baixo Vem entrar Com a desbatação Se encontrou Nesse turno Coloca o marcador nela É E adiciona uma É Talvez para limitado Ou para um deck Standard Uma coisa assim Sei lá Né Eu acho improvável Que jogue Mas É um mano Adorkzinho E tal É engraçado Reconhecimento Camuflado Já falamos Dessa carta Que eu acho Dessa carta Bem forte Não sei se joga Construída Mas obviamente Vai ser Carta muito forte Para um comando E coisa assim Só que assim A possibilidade De você Pegar lente Do teu cemitério Colocar em campo Tudo bem que é virado Mas Não contando Opa Comprei lá Vou estar descendo Forte essa linha Link Assim Eu já ia comprar Mais uma Deixa baixar Mais Porque talvez Eu compre mais Mas assim A possibilidade De você baixar Um land Botar um land Do cemitério No campo de batalha E isso não conta Para o teu total De land Do tudo É muito interessante Porque aí Você pega aí Formato que tem O fat land Essas coisas assim Você pode puxar Ou terrenos Tipo Field of Run Essas coisas Você pode buscar De novo E tal É interessante Liana Vingativa Ruim Nem para usar Com aquela parada Que tu tola E tu for fazer De coisa Depois Pelo custo Da criatura Em vez do disfarce Vale a pena Nem assim vale Doe mais Um barra Três vezes Fechar o caixa Aqui Espetora de Vito Gaze Um custo adicional Você pode obter Indício Seis Um barra Três alcance Para o campo de batalha Se você obteve Indícios Coloca o marcado Mais um Mais um na criatura Alva E você ganha Dois de vida Engraçadinha Essa carta Engraçadinha Olha já Está subindo Ali Agora só beber E quer o vento De novo É uma carta Engraçada Essa guerra Mas Um barra Três alcance É um corpo Cansado Dois barra Quatro Você ganha Dois de vida Por duas Manas Não vou dizer Que é a carta Que eu Caraca Quero muito Ter num deck É É É Ok É Vamos É E é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não deixe de se inscrever no canal Dá o joinha aí Comenta o que vocês acham O que vocês acham Das cartinhas Que você concorda Discorda e tudo mais E é isso aí Até a próxima De novo Os Os Tens Os 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri